É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o DJ DS, dando o tiro no concorrece Nós dá golpe, dá nocaute, nós dá whisky, nós dá bala Pra Z, DJ DS, a pessoa certa, faz coisa errada Pra Z, MC, a quinta, pessoa certa, faz coisa errada Pra Z, DJ DS, a pessoa certa, faz coisa errada Pra Z, DJ DS, a pessoa certa, faz coisa errada Nós dá golpe, dá nocaute, nós dá whisky, nós dá bala Nós dá golpe, dá nocaute, nós dá whisky, nós dá bala Vem na movimentação, vem chacoalhando a garrafa Vem na movimentação, vem chacoalhando a garrafa Vai na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala Vai na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala Eu desci de novo, ai cê gosta né 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 Prazer DJ DN, a pessoa acerta pras coisas erradas Nós dá golpe, dá nocaute, nós dá whisky, nós dá bala Vem na movimentação, vem chacoalhando a garrafa Vai na bala, na bala, na bala, na bala Vai na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala Nós dá golpe, dá nocaute, nós dá whisky, nós dá bala Eu desci de novo, aí cê gosta, né? E aí E aí Obrigado.